O professor Ivo, ele é graduado em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestre em filosofia e doutor em educação, professor de filosofia da Universidade Federal de Alagoas e tem experiência na área da filosofia com ênfase em filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas, socialismo, marxismo, política e educação. Eu gostaria de agradecer o convite do Iela, em especial o Nildo, a Elaine e outros companheiros aí que me convidaram para essa jornada. Como as questões abordadas serão complexas, eu pediria a quem quiser ampliar um pouco as coisas que eu vou dizer que entrassem no meu site www.ivotoner.xp3.biz e encontrarão outros textos lá para ampliar as questões que eu vou abordar. Dois textos especialmente têm a ver com aquilo que eu vou tratar mais diretamente, outros indiretamente. Um se chama O Grande Ausente e os Problemas Atuais da Educação e o outro Atividades Educativas Emancipadoras. Dizia o Nildo que alguém interrogou no começo e o mundo está caindo e por que o Iela resolveu abordar o problema da educação hoje. Eu acho que isso tem tudo a ver. Abordar a educação é abordar a crise do mundo atual e abordar o problema da revolução e da transformação radical do mundo. Portanto, não há como separar as coisas. Temos que pensar a problemática da educação, no mínimo, dentro da crise enorme atual que o mundo está passando. E, penso eu, de um ponto de vista de classe. Se abandonarmos o ponto de vista de classe, vamos entrar num pântano que obscurece completamente os problemas. Bom, quando se aborda a problemática da educação, quando a gente examina as teorizações a respeito da educação, resumindo, obviamente, sem desconhecer as diversidades das teorias, nós verificamos que a maioria dos teóricos faz um diagnóstico dos problemas da educação, reconhecendo, buscando as causas, os problemas, as deficiências, enfim, e fazendo determinadas proposições para superar esses problemas e essas deficiências. Obviamente, os caminhos apontados serão muito diferentes. Mas, resumindo, de alguma maneira, repito, sem desconhecer as enormes diferenças que possam haver, se propõe uma nova educação, ou uma nova escola, ou uma nova universidade, ou, enfim, quando é do lado mais progressista, se insiste numa educação pública, gratuita, de qualidade, se chama atualmente aqui no Brasil, socialmente referenciada, enfim, e dentro da educação se buscam novas pedagogias, novas didáticas, novos currículos, enfim, propostas que, a meu ver, trafegam num caminho profundamente equivocado. Claro que os equívocos são diferentes a partir de determinadas situações concretas e de determinadas proposições. Mas, por que que são equivocadas? Porque eu tenho impressão, e posso estar enganado, que apontam para dois caminhos que são inviáveis. Primeiro, e, obviamente, reconheço que estou falando de inúmeras proposições diferentes, de inúmeros lugares, uma coisa é o Brasil, outra é a Venezuela, outra é a Chile, outra é a Argentina, enfim. É preciso ter cuidado para não generalizar demais. Mas, obviamente, eu tenho que generalizar em alguma maneira. Ou se propõe uma nova educação, uma nova pedagogia, uma nova universidade, tendo como horizonte a possibilidade de construir países soberanos, países que sejam desenvolvidos, enfim, que atingam de alguma maneira, num nível progressivo, o nível dos países do primeiro mundo. Ou, um outro caminho, que, através, que esta educação pública, digamos, gratuita, de boa qualidade, possa se articular como uma espécie de passo, obviamente, com outras transformações, em direção ao socialismo. Bom, eu sei que eu vou ter uma tarefa ingrata, mas estamos aqui para debater e eu vou colocar o que eu penso à disposição para depois debatermos. Eu acho que os dois caminhos estão equivocados. O primeiro, porque supõe que os países da América Latina, só falo para a América Latina, mas acho que caberia para a América Central também, enfim, para outros países periféricos do mundo. A meu juízo, diante da lógica do capital e do estágio em que ele chegou, não há mais lugar para nenhum país periférico ingressar no chamado primeiro mundo. Aliás, não há nenhuma burguesia latino-americana ou periférica, enfim, interessada nisto. Isso significaria a possibilidade de completar a revolução burguesa nesses países dependentes. Brasil é claríssimo isso. A burguesia brasileira não está, nunca esteve pela sua própria formação, não está e não vai estar nunca interessada em liderar uma revolução burguesa plena, que incluiria, como nos países desenvolvidos, também uma educação ampla para toda a população, claro, em níveis diferentes, mas enfim. Aquilo que se tem lá na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, nos países mais desenvolvidos. Isto não existe mais lugar para nenhum país fazer isto. Então, tentar, como aqui, eu acho que houve essa experiência dos últimos governos petistas, era um pouco neste sentido. Vamos caminhar no sentido de um desenvolvimento que aos poucos nos levará ao paraíso do primeiro mundo. Este caminho está bloqueado. E não está relativamente bloqueado, está absolutamente bloqueado. Mas isto, eu acho que é razoavelmente fácil de entender. O outro problema é que eu acho que aí é mais complicado, aí podemos ter enormes divergências. Essas, todas as outras tentativas de caminhar no sentido de uma nova educação, de uma nova universidade, de uma nova, portanto, de novas pedagogias, novos conteúdos, enfim, tudo isto, como sendo articulado, obviamente, com outras transformações, como sendo passos no sentido do socialismo, também está bloqueado. E eu digo com todo respeito, e quero deixar muito claro aqui, antes que alguém me mal entenda, que fazer críticas aos processos revolucionários, o cubano, o bolivariano, o equatoriano, o boliviano, enfim, levantar questões críticas, não é absolutamente nenhum desrespeito, nenhum desconhecimento e nenhum desmerecimento da luta. O que os cubanos fizeram é alguma coisa astronômica, simplesmente. A luta dos revolucionários cubanos contra o império americano, contra a burguesia cubana, é alguma coisa inimaginável, simplesmente. Todo mundo sabe que Cuba é uma ilha pequena, e, do ponto de vista econômico, não teria até grande importância para a política econômica internacional, mas teve uma importância ideológica extraordinária, que levantou milhões, estimulou milhões a fazer essa luta. Então, o que eles fizeram é alguma coisa assim, que não dá para, não tem uma palavra para ter consideração, para expressar a consideração. O que o chavismo fez na Venezuela, não há dúvida, é alguma coisa extraordinária, porque ela era uma burguesia predadora, rentista, durante séculos que se apoderava da maior parte da riqueza. Então, o que Chaves fez, que liderou, sem entrar no mérito dos problemas, etc., mas é o que os bolivianos fizeram, estão fazendo, o que os equatorianos... Então, quero deixar muito claro, não há nenhum desmerecimento, não há nenhuma desconsideração, pelo contrário, toda consideração. Mas, eu sou obrigado a dizer, pelo que penso, que há um bloqueio, há um nível que não pode ser ultrapassado, a não ser que se avance no sentido da revolução. Volto a isso um pouco mais tarde, porque preciso equacionar toda a problemática para poder chegar neste questionamento. Veja, para pensar a problemática da educação, precisamos começar pensando a crise do mundo atual. E esta crise do mundo atual tem... Claro que capitalismo é crise, é sinônimo de crises cíclicas, etc. Mas esta crise atual tem algumas características que a diferenciam, no sentido da profundidade, da amplidão, de chegar aos fundamentos da própria ordem, da própria reprodução do capital. Não é à toa que o capitalismo está reagindo como está reagindo, com uma violência, com uma crueldade, com uma truculência jamais vista na história da humanidade. O que é... Para o senso comum, mas, puxa, nós temos a possibilidade de produzir riqueza hoje, a partir da tecnologia existente, para todo mundo viver bem. E nós sabemos, porque acompanham minimamente, não pela Globo, mas por informações mais pertinentes, que algumas poucas pessoas têm uma riqueza igual a metade da população mundial. É alguma coisa extraordinariamente absurda, cruel, desumana, sobre todos os aspectos. Não, não sobre o aspecto da lógica do capital. A lógica do capital é esta. E isto implica uma série de problemas. O capital entrou nesta crise, mais ou menos pelos anos 70, com altos e baixos. Intensificou em 2008, e de lá para cá continua uma crise cada vez mais intensa. E, obviamente, não há absolutamente nenhuma possibilidade de saída, mesmo em termos de, entendo eu, mesmo em termos de atingir o nível de estabilidade, como em outras crises. Esta crise está mostrando que ela se arrasta cada vez mais, e aprofunda cada vez mais a desgraça da humanidade. como é que o capital reage a esta crise? Todo mundo viu, quem estudou a problemática da reestruturação produtiva, sabe que ele, toda crise que o capital enfrenta, implica uma, para a sua superação, para o seu enfrentamento, implica uma intensificação, sob N aspectos, econômicos, políticos, sociais, ideológicos, portanto, sob N aspectos, uma intensificação, mas especialmente econômicos, uma intensificação da exploração dos trabalhadores. Claro, há uma baixa taxa de lucro, ele precisa intensificar a exploração, o que nós estamos vendo hoje, precarização, flexibilização, privatização, tudo isto não é de espantar, é da lógica do capital. Aliás, eu fico muito impressionado, como tantos intelectuais, ficam se queixando do que a burguesia está fazendo. Ficam fazendo críticas à burguesia. Esse pessoal quer uma burguesia bonitinha, caridosa, carinhosa, legal, isso não existe. esse negócio de burguesia selvagem, burguesia bonitinha, isso é bobagem, isso é a manteiga em cima do pão velho. Capitalismo, o burguês é burguês porque explora, ele explora, intensificar, ele pode usar formas diferentes do capitalismo para explorar, mas ele vai fazer isto sempre. A questão é, a meu ver, não é tanto do lado do capital. Eu acho que é importante, há estudos sérios que permitem já compreender esta crise do capital, os efeitos que ela tem nas várias dimensões da atividade humana, na educação, na ciência, na filosofia, na sociabilidade, enfim, há estudos que permitem compreender tranquilamente esta problemática. O que me parece mais complicado é, como é que o trabalho enfrentou esta problemática? E para entender isto, por que é que nós nos encontramos numa situação hoje, em que predomina a busca de um caminho impossível, e não a busca do caminho possível. O que é que eu chamo de caminho impossível? Na maioria da esquerda, e obviamente de formas diferentes, tanto em momentos diferentes, quanto em países diferentes, na maioria, e não é absoluta, da esquerda, predominam ideias reformistas. e o reformismo pode se dar sob formas diversas. Você pode ter um reformismo social-democrata, pode ter um reformismo mais avançado, mas a ideia do reformismo ou é, vamos aperfeiçoar este sistema social, ampliando a cidadania, ampliando o sistema democrático, ou seja, fazendo reformas políticas que ampliem os direitos do cidadão, fundamentem melhor os direitos do cidadão, permitam mais conquistas, enfim, permitam ampliar o território da cidadania. E até uma cidadania crítica, às vezes se fala, não apenas um cidadão passivo, mas um cidadão ativo, um cidadão crítico, um cidadão que intervenha, que seja contra as injustiças sociais e brigue pela melhoria dos direitos. E que, além disto, também se amplie o território democrático, da participação popular, da participação mais intensa dos cidadãos, na condução dos destinos do povo, do país. Veja, isto para mim é, e quero dizer de novo, é muito bom ser cidadão, eu não queria ser escravo, também não queria ser servo, eu quero ser cidadão, mas quero mais do que isto. É muito bom viver no sistema democrático, e claro que quanto mais democrático, melhor. aliás, a democracia interessa muito mais aos trabalhadores do que a burguesia. Quero deixar muito claro isso, não é desqualificação da cidadania, da democracia, não é não. A crítica é mais para diante, o problema que eu defendo é que cidadania e democracia, sob a forma burguesa, encontram um limite insuperável, porque democracia e cidadania são expressão e condição de reprodução da desigualdade social. Claro que você pode ter uma cidadania mais ampla, uma democracia mais aperfeiçoada, e você terá uma vida melhor. Mas isto bate num teto insuperável, porque quem manda nesta sociedade é o capital. E se ele tem uma folga melhor, a coisa vai melhor. Se ele entra em crise, ele vai usar todos os meios, inclusive os mais cruéis, os mais duros, para se reproduzir, para defender os seus interesses. Não, é preciso não ter ilusão sobre isso. A transformação do mundo, a construção de uma sociabilidade autenticamente emancipada, não passa pelo aperfeiçoamento contínuo da cidadania e da democracia, que suporia que, através desses instrumentos, se pudesse controlar a lógica do capital. Bom, digamos que isto é a parte mais razoável de se entender, a outra é mais complicada. E eu pediria que as pessoas que discordam me demonstrassem o contrário. Veja, uma revolução que pretenda, um projeto revolucionário que pretenda tomar o Estado para colocá-lo a serviço dos interesses dos trabalhadores. e com isto liderar uma transformação superadora do capitalismo está destinado ao fracasso antecipadamente. eu sei que isto é duro de dizer, mas, veja, onde é que eu me baseio para dizer isto? Em dois argumentos. Primeiro, se você pega a relação entre capital, falando na sociedade moderna, entre capital e Estado, há uma dependência ontológica do Estado em relação ao capital. veja, isto não significa que um Estado que não seja dominado tipicamente, exclusivamente pelas forças burguesas, não possa fazer coisas muito interessantes, como acho que o Estado venezuelano fez e está fazendo ainda, independente da concretude atual, fez coisas muito legais, muito interessantes, muito maravilhosas, sem dúvida nenhuma. Então, obviamente, o Estado não é um todo homogêneo, sempre do mesmo jeito, enfim, há particularidades e, nesse sentido, são possíveis avanços e melhorias até significativas. Mas, há um bloqueio de novo. Quem manda nesta sociedade é o capital. E, ou você erradica, extrai a raiz que manda nesta sociedade ou, depois de algum tempo, com todas as contradições, ele vai retomar este poder. Veja, isto demonstra, a meu ver, a dependência ontológica, não é uma dependência superficial, é uma dependência essencial do Estado em relação ao capital. Glosas críticas do Marx. Eu não cito Marx apenas por uma questão de autoridade, ele tem autoridade e a autoridade dele, ao meu ver, vem de ele ter percebido esta lógica da articulação das várias dimensões sociais. O Estado moderno surge com uma configuração para defender os interesses do capital. É claro que, para defender os interesses do capital, ele tem que manter os trabalhadores vivos. E a vivência dos trabalhadores pode melhorar ou piorar também dependendo da luta entre as classes, claro, tudo isto. Mas não fringir dos ovos, quando a coisa aperta, você terá sempre o Estado a favor do capital. e se em algum momento alguma forma de Estado consegue de alguma maneira fugir um tanto desta lógica, o capital vai entrar em cena para recuperar. Veja, os exemplos históricos que nós temos vêm desde a Revolução Russa. Durante décadas um Estado que não era o típico Estado burguês fez inúmeras melhorias e conquistas na União Soviética e só que depois de uns 50, 60 anos o capital retomou. Porque o capital nunca foi erradicado, ele foi controlado durante um certo tempo, controlado jurídica e politicamente, mas não foi erradicado economicamente. E este é o problema decisivo. Muito bem. Então, a meu ver, estes dois caminhos estão bloqueados se se pensa em através disto, através do Estado conduzir um processo efetivamente revolucionário. Eu vou fazer um parênteses muito rápido só para esclarecer o que eu entendo por revolução. E também é um termo que se usa muito e às vezes a gente não sabe o que a pessoa está falando, está entendendo por revolução. Entendo por revolução proletária, ou seja, superadora do capitalismo, um movimento que inclui dois momentos, o momento político e o momento social. e me baseio nisso nas obras do Marx que glosas críticas especialmente na guerra civil na França. Nesses dois textos, em momentos diferentes, com formulações diferentes, Marx diz a revolução proletária tem que ser uma revolução política com alma social. O que ele entende por revolução política? A destruição do Estado burguês. E na guerra civil na França ele diz com todas as letras, a classe operária não pode tomar o Estado e colocá-lo a seu serviço. Ela tem que destruir o Estado burguês. foi isso que a Comuna de Paris fez, no pouquinho tempo que ela teve de vida, foi isso que a revolução russa fez, no pouquinho tempo que ela teve de revolução política, destruir o Estado burguês. Mas a questão essencial da revolução não é política, é social. Revolução na sua essência é a mudança na forma de produzir a riqueza. A forma atual de produzir a riqueza é via trabalho assalariado, via mais-valia, via produção do capital, enfim, é isto. Isto produz o capital e ele que manda nesta sociedade, a reprodução dele é o fator fundamental. Isto tem que ser erradicado e a erradicação disto supõe arrancar esta forma de produzir a riqueza e instaurar outra forma que Marx chama de trabalho associado. E para também precisar isto, digo que trabalho associado não é cooperativismo, não é economia solidária, não é trabalho voluntário. Trabalho associado é uma forma de produzir, de transformar a natureza em que todos os que têm condições contribuem para esta transformação, portanto, põe as suas forças em comum de modo consciente, livre, coletivo e universal. Não há possibilidade absolutamente nenhuma de fazer um socialismo num país só, aquela ideia de socialismo num país só, não só antimarxista, é antiprocessual, ela não é possível. o que pode haver é contribuições que partem daqui ou dali ou de lá, enfim, mas que tem que necessariamente desembocar numa transformação de nível internacional, mundial. Ou, diz o velho Marx na ideologia alemã, se houver alguma tentativa revolucionária que faça isto numa região, num pequeno país, fatalmente será retomada pelo capital e diz ele toda merda anterior voltará a ser repor. Vejam todas as tentativas revolucionárias na China, na União Soviética, no Vietnã, todas elas. Não se trata de uma questão de subjetividade, de falta de liderança, de falta de empenho, de falta de luta. O problema não é este. o problema é que ou se avança no sentido de erradicar a raiz do capital e isto tem que ser disseminar em nível internacional ou a coisa não vai, ou a coisa estanca num determinado nível e tende a regressar. E é isto em parte que nós estamos assistindo hoje, especialmente na América Latina e em algumas outras partes do mundo. Muito bem, dois caminhos que estão bloqueados. O que é que aconteceu ao longo desta luta para a gente entender a situação atual? O que é que aconteceu ao longo da luta entre capital e trabalho? Que começou no século XIX, na medida em que o capitalismo se tornou a forma social dominante e na medida em que a classe operária entrou em cena, passou daquela situação de classe em si a classe para si, enfim, tomou consciência, entrou na luta, se organizou de lá para cá. A história é extremamente complexa. O que eu tiro de fio condutor de lá para cá? Você tem inúmeras tentativas do trabalho para fazer uma revolução, superar seu capital, sem dúvida nenhuma. Comuna de Paris, Revolução Soviética, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Vietnamita, enfim, uma série de outras. Todas elas foram derrotadas. E, de novo, não é por falta de empenho, por falta de luta, por falta de liderança, não. É por uma situação concreta. Então, nós temos, na média, conquistas, sem dúvida nenhuma, da parte do trabalho, mas, na média, conquistas muito maiores e cada vez mais intensas e devastadoras do capital. Mas, acontece que, ao longo deste processo, aconteceu uma outra coisa trágica. O trabalho, a classe trabalhadora, a classe operária, ao lado do trabalho, foi perdendo a perspectiva revolucionária. E foram acontecendo duas coisas. Uma, a perda da centralidade do trabalho, em favor da centralidade da política. e isto fica evidenciado quando você fala em revolução, imediatamente, este termo é preenchido pelo aspecto político. E se deixou de lado, e se esquece, deixou na sombra o problema fundamental da revolução, que é o problema do trabalho. de outro lado, a perda da centralidade do trabalho e a centralidade da política, e de outro lado, a perda da perspectiva revolucionária, ou seja, da perspectiva de superação radical do capitalismo. e a emergência da perspectiva reformista. São N formas. Social democracia, socialismo libertário, socialismo democrático, que, obviamente, é uma contradição nos termos, ou socialismo como sinônimo de comunismo, é sinônimo de liberdade, liberdade da mais alta possível. portanto, não se trata de acoplar uma parte econômica mais melhorada e uma parte política também mais melhorada. Então, veja, esta predominância da busca de caminhos de reforma, de melhorias, ou seja, para levar o Brasil, enfim, os países ao primeiro mundo, ou de, por este caminho, tomando o Estado, conduzir um processo revolucionário, eu acho que não vai. Por que que não vai? Porque o sujeito fundamental da revolução tem que ser a classe operária. Não é por uma devoção ao operariado, não tem nada de devoção. Isto devem do fato de que os trabalhadores, aí não entro nem na discussão de quem é a classe operária hoje, em que situação concreta ela está, isso é uma discussão importantíssima. Mas é ela que tem o papel de transformar a natureza e produzir as bases materiais das quais vive a humanidade. Ela tem uma função social que nenhuma outra classe tem. E portanto ela tem que ser o motor. Esta classe hoje, no artigo O Grande Ausente, esta classe está ausente ao longo deste processo. A classe trabalhadora perdeu o horizonte revolucionário. Foi um processo extremamente complexo de mudanças internas, econômicas, de mudanças políticas, sociais, ideológicas, mas perdeu. Ela não está presente como classe. Pode estar presente fisicamente como pessoas, como indivíduos, mas não está presente como classe dirigindo e orientando teórica e praticamente o processo revolucionário. Veja, eu ainda acredito que o que Marx disse é verdadeiro. A classe operária não pode tomar o Estado e colocá-la ao seu serviço. ela tem que destruir o Estado burguês em aliança com ele e outros estratos sociais, sim, e daí para adiante permitir a entrada em cena do trabalho associado, ou seja, do recuo do trabalho, do valor de troca e do avanço do valor de uso. As transformações que levem à produção ao atendimento das necessidades humanas e não da autovalorização do capital. resumindo isso de uma maneira extremamente resumida, o que isso tem a ver com a educação? A educação no nosso momento. Se nós examinarmos o tripé capital, Estado e educação hoje, o que nós vamos ver? Primeiro, quem estabelece os fins gerais da educação é o capital. E, obviamente, isso em modos diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. Eu posso até pegar o exemplo da Venezuela com todos aqueles respeitos que eu estabeleci antes, interrogações críticas que eu me faço. O que a imensa maioria dos estudantes vai fazer ao ter acesso à educação nesta sociedade é formar uma força de trabalho para ser vendida no mercado. Esta é a primeira tarefa que é assinada à educação pelo capital. Formar uma mercadoria das mais variadas formas para ser vendida no mercado. a segunda grande tarefa que o capital assina de modo indireto à educação é formar cidadãos. E cidadãos, aí você pode ter cidadãos passivos, cidadãos ativos, cidadãos críticos, cidadãos democráticos, o que você quiser. Mas formar pessoas que introjetem os valores dessa sociedade pode ser muito criticamente até. que aceitem viver nesta sociedade e que admitam que esta sociedade é progressivamente aperfeiçoável. Portanto, com todos os defeitos e problemas, é a melhor forma de sociabilidade possível. A terceira tarefa que o capital assina à educação é a formação de dirigentes. Claro, é preciso a maioria dos políticos, a maioria dos empresários salvo uns que outros é formado pelas universidades, pelas escolas e pelas universidades. Logo, quem faz isto, quem opera isto é o Estado. É o Estado que estabelece e financia a educação, é o Estado que estabelece uma base curricular nacional, é o Estado que constrói escolas, enfim, todo esse aparato genérico é o Estado que controla. Quem é que faz isto? Bom, intelectuais, o Estado faz isto via o Ministério da Educação e Cultura, via secretarias de educação estaduais e municipais, via outros ministérios que entregam orçamento para para educação, enfim, o Estado controla tudo isto para mais ou para menos. O que é que eu concluo disto? É que a meu juízo propor uma outra educação, uma outra escola, uma outra pedagogia, outro currículo, outro currículo, é pegar o bom de rabo. É claro que não há uma dominância absoluta do capital, porque o capital é uma relação contraditória. Você tem de um lado um projeto societário dirigido e dominado pelo capital via Estado e a educação é um elemento importante para isto, entre eles ou e outros, mas de outro lado você tem a perspectiva do trabalho e a luta de classes é uma coisa que existe e interfere profundamente nisto, mas a educação predominantemente em formas diferentes, em lugares diferentes não pode fugir disto. Alguém pode dizer, bom, então se não pode fugir não podemos fazer nada, não fazer o que eu acho que podemos fazer e muito o problema é que as pessoas às vezes não querem fazer o que é possível que é pequeno mas querem fazer o impossível que parece viável parece viável veja dois exemplos práticos aqui no Brasil e aí vai de novo todo o respeito que merecem estas figuras eu vou pegar três expressões disto como exemplos primeiro Paulo Freire um educador da maior qualidade sem dúvida nenhuma que teve contribuições muito importantes muito interessantes do ponto de vista pedagógico do ponto de vista educativo e tal que hoje está sendo rebaixado tudo bem hoje está em degradação tudo mesmo mas enfim um grande educador ele mesmo desmentiu a teoria dele quando ele assumiu a secretaria estadual de educação de São Paulo para implementar a teoria educacional dele ele mesmo estava desmentindo a possibilidade disto porque ele quis pegar o órgão do estado para implementar uma pedagogia que supostamente era uma pedagogia revolucionária não é efetivamente exatamente revolucionária enfim há uma certa coerência mas é absolutamente inviável ele demonstrou praticamente a inviabilidade da teorização dele e isto não vai repito nenhum desmerecimento do Paulo Freire segundo a pedagogia histórico-crítica de novo contribuições muito interessantes muito valiosas mas de novo é uma pedagogia que pretende instaurar uma outra educação e isto teve comprovação prática concreta três uma a secretaria esta pedagogia histórico-crítica foi assumida pela educação pela secretaria de educação do Paraná e de Santa Catarina num determinado momento histórico em outro momento em Limeira numa cidade do interior de São Paulo também foi assumida pela secretaria de educação veja de novo as secretarias de educação são órgãos do Estado nem se você conseguisse tomar o Estado em vez da secretaria de educação simplesmente poderia implementar isto porque há inúmeros argumentos que depõem contra isto não é possível implementar uma educação emancipadora genérica porque a educação é os fins estabelecidos pelo Estado ou a operacionalização deles pelo Estado nas suas mais variadas formas e os conteúdos e as formas concretas são enviesados não só as formas concretas não é só questão de financiamento não é só questão de técnica os próprios conteúdos são enviesados no sentido de atender a reprodução desta sociedade um exemplo concreto que nós vivemos diariamente pegue uma universidade pode ser esta de Santa Catarina e eu posso falar mal porque eu sou catarinense não me formei aqui não falar mal é maneira jocosa de falar mas o que nós vemos diariamente a maioria do corpo docente ou é conservadora ou é reacionária vamos fazer revolução com essa gente eles são contra eles são contra e diariamente martela na cabeça dos alunos e uma ideologia contra revolucionária não digo isso que seja intencional aos bolsonarianos intencionais mas falar são até minoria em termos de adesão consciente mas este é um dado inegável nós somos minoria minoria e minoria aqueles que advogam por uma revolução no sentido da superação radical desta ordem social de construção de uma sociedade comunista somos absoluta minoria dentro da universidade e obviamente dentro do espaço educativo para não falar em outros espaços muito bem mas tem um outro dado que é pouco observado a fragmentação do saber é típica do sistema educativo e muito mais típica do sistema universitário cada um é formado para ter o seu chiqueirinho você é sociólogo você é economista você é filósofo você é psicólogo você é não sei o que e ninguém mexe no meu chiqueirinho se quer mexer tem que pedir licença porque eu mando no meu chiqueirinho a fragmentação do saber não é uma questão subjetiva ela deriva da fragmentação do processo produtivo se transfere sob a forma específica para a fragmentação do saber intelectual isto não pode ser superado aí eu vou fazer uma provocação provocativa mesmo a única maneira de superar teoricamente a fragmentação do saber é pela via do outro método marxiano veja Marx instaura uma outra metodologia e esta sim permite superar teoricamente a fragmentação do saber mas quem é que estuda Marx na universidade é muito pouca gente a maioria não quer nem saber de Marx a maioria despreza Marx a maioria não abriu completamente a mão de Marx completamente a mão de Marx mas é o caminho mais produtivo para superar pelo menos teoricamente a fragmentação do saber a fragmentação efetiva do saber só é superável quando se superar a fragmentação da forma da produção portanto superar o capitalismo isto me diz que não é possível uma educação emancipadora no sentido genérico por mais avançada que seja e com todo respeito pelas lutas e tentativas revolucionárias de N lugar obviamente não são todos do mesmo gênero o que nós podemos fazer é dentro deste espaço é um pouco questão que ela propõe aqui o que em outros momentos se faz uma guerra uma guerra de guerrilhas contra o capital contra o estado contra a educação e contra a universidade isto nós podemos fazer porque isto de alguma maneira que pode ser um pouco mais ampla um pouco mais restrita é tem que ser permitido pelo capital ele não pode abafar absolutamente não pode instaurar uma ditadura eterna ele tem que dar uma certa folga e isto nos permite entrar nesta folga e fazer um conjunto de atividades contra a ordem social tanto em termos teóricos desenvolvendo uma uma teorização vou resumir mesmo resumidamente por causa do tempo há um trabalho enorme a ser feito na medida em que você tem uma compreensão revolucionária do processo histórico desde o começo da humanidade lá pelos 200 mil anos e pode regressar mais ainda para o sistema inorgânico orgânico como é que a coisa veio se dando se você tem uma compreensão do processo histórico e se você tem uma compreensão radical do processo social que começa com o processo de trabalho você vem você permite que os estudantes vão compreendendo este processo social vão compreendendo as diversas formas que ele assumiu os diversos modos de produção as classes sociais a luta de classe a emergência do Estado tudo marcado por esta pela existência das classes sociais de lá para cá vão vai permitir que os alunos compreendam a lógica do capital é preciso estudar o capital sim gente se você não quer estudar o capital você já abriu mão de uma perspectiva revolucionária mais fundo mais fundo menos mais amplo menos amplo tudo bem mas é a obra que mais nos permite compreender o mundo atual então os alunos terem acesso a isso é de suma importância compreender a lógica da reprodução do capital compreender a crise atual compreender que ela não tem não apresenta possibilidade positiva nenhuma para a humanidade e fundamentar racionalmente a possibilidade de uma sociedade efetivamente emancipada comunista veja isto é um enorme trabalho porque dentro de ao fazer isto você tem que combater os reacionários tem que combater os conservadores e tem que combater os reformistas ou seja há um trabalho muito positivo e de negação de outro lado se alguém me diz que não tem muita coisa para fazer é porque não entendeu nada há uma enorme quantidade de trabalho a ser feito no sentido de agora para finalizar mesmo duas coisas teoricamente resgatar a perspectiva revolucionária gente o nosso horizonte não é a melhoria desta sociedade não é não é o desenvolvimento não é o progresso é o comunismo e você resgatar o que é exatamente o comunismo a base material dele o que ele aponta para a humanidade é fundamental e como é que você vai empatar a sua vida como é que você vai lutar inclusive com a possibilidade da morte como ela falou muito bem por alguma coisa que você não tem solidez de que vale a pena então deixar este farol tem que ser deixado muito claro nós queremos o comunismo e comunismo é isto exatamente de outro lado eu acho que há uma tarefa que não cabe exatamente a nós pelo menos não de forma imediata mas imediatamente podemos até contribuir porque nós temos acesso a um tipo de conhecimento que muitos outros que estão lá na fábrica não tem acesso direto e são os principais sujeitos a classe operária tem que voltar a ser a locomotiva do processo revolucionário e aí vai também uma clarificação o problema não é de gênero o problema não é de raça não é de etnia não é todos esses problemas existem são importantes as lutas as lutas de gênero de raça de etnia são muito importantes inegavelmente mas entendo eu que todas elas tem que ser nucleadas pela perspectiva da classe então você pode ser negro pode ser mulher pode ser indígena tem as suas especificidades e isso deve ser levado essas lutas devem ser levadas mas para apontar para o horizonte do comunismo a questão da classe é fundamental e todas essas lutas tem que ser nucleadas pela perspectiva de classe e o fundamento material desta perspectiva é a classe operária veja entendo eu que de maneira muito breve tentei mapear a relação da da problemática da educação a problemática da educação hoje com a crise enorme que a humanidade está sofrendo por obra e graça do senhor capital e nós temos que tomar posição face a isto muito obrigado eu sou o Wilson professor da Universidade Federal do Paraná parabenizar para aos expositores a minha questão é para o professor Lino Toné a partir das falas que a gente acabou de ouvir aqui da polêmica da questão que tem que apareceu ele ouvindo a sua fala me ocorre que o estado não é assim como a esquerda não é um bloco coeso de posições absolutamente apontadas para a mesma direção o estado burguês burguês é uma uma estrutura absolutamente coesa o estado burguês é repleto de contradições assim como a própria estrutura da sociedade do capital não se trata de uma sociedade na qual todos os burgueses encaminham as coisas da mesma maneira que eles se comem entre si o que eu gostaria de ouvir você aprofundar e você encaminhar ou fazer algumas considerações é em que medida como considerou mensagens em que medida essas próprias contradições do estado do capital abrem as fissuras abrem as brechas para o encaminhamento da revolução em segundo lugar o papel que a educação pode ter nesse movimento a partir das propostas pedagógicas de cunho revolucionário de cunho socialista enfim de cunho de questionamento em relação a ordem social posta a exploração dessas contradições e o entendimento de que ou o trabalhador também se apropria daquelas produções culturais da história da humanidade ou o trabalhador não terá a menor condição de estabelecer qualquer tipo de revolução ou de encaminhar a classe operária não terá qualquer tipo de possibilidade de encaminhar uma revolução na medida em que não se apropria dos bens culturais da cultura produzida historicamente pela humanidade eu me lembro de uma fala de Fidel em que ele dizia que é inumano que uma pessoa não tenha acesso a arte a cultura a literatura aquilo que eleva não só a força produtiva mas também a força da fantasia eu vou fazer perguntas para o professor Ivo que eu gostei muito agradeço a palestra foi muito bacana e queria perguntar três coisas uma sobre como é que tu vês essa questão que eu entendi da lógica do raciocínio a questão da centralidade da classe proletária e a metáfora da eu vou chamar de metáfora da fábrica mas como é que tu vê essa questão das novas configurações do trabalho hoje enfim pensar um pouco esse proletariado esse operariado essa fábrica de uma forma um pouco diferenciada para dar conta das novas formas da precarização do trabalho se puder falar sobre isso a segunda questão é como é que tu vê as experiências por exemplo do MST que estão situadas fora da escola dentro dessa perspectiva revolucionária da educação concordando plenamente eu concordo plenamente com relação às funções que a escola e a universidade cumprem dentro do capitalismo mas pensando então em essas outras experiências e a terceira questão que tu colocaste em alguns momentos e eu acho que tem a ver até com o clima aqui do debate também essa questão do coração no sentido de como organizar de forma racional tu usaste vários termos bem interessantes que a gente precisa agora não vou conseguir ler aqui mas enfim que a gente precisa organizar de forma racional um novo projeto societário um novo projeto de sociedade e a educação faz parte disso e como é que tu vê atualmente na atualidade inclusive no Brasil não vou nem falar da Venezuela mas inclusive no Brasil essa questão da passionalidade com que debates estão sendo feitos e às vezes os debates até situados em lugares que talvez nem sejam os mais importantes sobre pontos que não são mais importantes um pouco sobre isso de como como tu vê isso como a gente colocar em termos racionais a organização do nosso debate digamos assim e tu colocasse um momento também que tem muitos educadores que acabam tentando trabalhar com o impossível e não com o possível então enfim se puder falar um pouco mais sobre isso vou tentar ser bem breve dado a brevidade do tempo quanto a classe trabalhadora é uma coisa complexa ao longo de toda essa luta entre capital e trabalho a classe trabalhadora foi sofrendo uma série de transformações em que situação ela se encontra hoje rola um debate aí quem é e quem é o que dentro da chamada classe trabalhadora classe operária enfim para minimamente abordar isso teríamos que começar do capital que é trabalho produtivo improdutivo enfim é uma é uma discussão complexa não vou fazer aqui porque não sequer não dá tempo e eu teria que ter uma preparação mais longa para isso mas é uma questão fundamental agora a ideia de que o avanço tecnológico vai produzir robôs que vão dominar os seres humanos e que vai levar ao socialismo cibernético me desculpe isso é viagem tecnologia pode ser dominada tranquila ela pode poupar enorme trabalho e poupar e proporcionar uma vida maravilhosa aos seres humanos mas não só no sistema capitalista aí de fato a coisa está bloqueada a discussão aí é complexa aquela na exposição eu falei que ia dar três exemplos a pedagogia freiriana a pedagogia histórico crítica e esqueci do MST de alguma maneira é semelhante eu acho que houve toda uma pedagogia da terra uma pedagogia elaborada pelos educadores que trabalham com o MST mas não se deve esquecer que quem dá as diretrizes gerais é o Estado e o MST qualquer que seja o conteúdo da educação vai ter que formar trabalhadores para vender a sua força de trabalho no mercado então por aí não dá para chegar a uma educação emancipadora não há um bloqueio claro que é claro que é possível são possíveis avanços são possíveis melhorias e tal mas é uma o próprio MST uma história que não dá para fazer aqui é uma entidade que aos poucos foi se tornando cada vez mais dependente do Estado e quando o Estado permite que o MST monte escolas e na escola haja uma pedagogia mais progressista etc tudo bem isso não resolve a questão decisiva se você quer se formar como profissional e obviamente todo mundo vai querer seja na cidade ou no campo vai querer ter uma profissão e vai querer ter um emprego e vai querer ganhar um salário e portanto vai ter que vender a sua mercadoria chamada força de trabalho não há saída por aí a questão da passionalidade dos debates hoje vocês tiveram um pequenininho exemplo a direita a direita ultra direita não quer debate racional quem quer debate racional somos nós mas é aquela história a gente não pode usar as mesmas armas que eles nós não podemos fazer jogo sujo claro que isso cria um problema mas por que que o problema é grave hoje por causa de toda essa perspectiva toda essa trajetória que levou as forças de esquerda do trabalho pega o trabalho em geral a estar nessa situação que está veja qual é a nossa situação pegando o lado dos trabalhadores as lutas no máximo hoje são de resistência porque a a supressão de direitos de garantias de melhorias é brava a gente não está conseguindo nem sequer resistir está recuando veja o que está sendo aprovado no congresso a reforma da previdência a reforma trabalhista um bocado de coisas da pior espécie da pior crueldade com os trabalhadores os trabalhadores não conseguem sequer resistir a isto mas isto não é a maioria olha para o lado do capital e acusa o capital e não olha no espelho o que que a esquerda fez ao longo dessas décadas para levar através dos partidos comunistas socialistas das organizações de esquerda do sindicalismo levar os trabalhadores a uma situação de desnorteamento teórico político e organizativo que se encontra diante de uma situação de devastador avanço do capital e não consegue sequer se reunir para resistir tirando a situação concreta seria extremamente fácil barrar essas reformas que estão acontecendo no Brasil bastava botar não 40 milhões mas 80 milhões de trabalhadores na rua não um dia mas até barrar isto mas as grandes centrais não querem isto o sindicalismo pelego não quer isto então o problema maior não está do lado do capital porque ele faz o que é da natureza dele está do lado dos trabalhadores e enquanto a gente não conseguir vocês que são jovens que a gente já está no final da estrada vocês que são jovens e os trabalhadores jovens não conseguirem retomar a independência em relação ao capital a independência em relação ao estado construir organizações efetivamente revolucionárias a gente está indo para trás olha eu entrei na universidade em 1980 como professor dá uma olhada de lá para cá em vez de a gente ir para frente está indo para trás violentamente isto deve trazer interrogações para a gente o que está acontecendo que a gente só está indo para trás que em décadas passadas ainda se falava de socialismo de revolução e tal hoje na universidade você fala de socialismo de comunismo de revolução isto é grave isto compõe a nossa situação atual então é claro que a direita hoje está com tudo é inimaginável escola sem partido esses bolsonarianos essas coisas assim são tão estapafúrdias mas é a direita que está fazendo aquilo que foi permitido que ela ocupasse todo o espaço possível e impossível impossível e que muita gente está perseguindo é controlar a lógica do capital se Marte está certo eu acho que ele está Messaro enfatiza isto e outros também a lógica do capital desde que entrou em cena é incontrolável ela é ela é eliminável mas não é controlável então você procurar através de reformas de melhorias de progressismos e acreditando que aos poucos ou o Estado ou a chamada sociedade civil vai controlar o capital e conduzir este mundo ao paraíso paraíso no sentido figurado obviamente isto é absolutamente impossível o que é possível é erradicar o capital mas é claro que é difícil é claro que nessa situação concreta a vida cotidiana e toda a ideologia que anda por aí não só na mídia na educação na universidade tudo parece dizer que não é possível nós não podemos o pós-modernismo que está graçando por aí diz a gente não pode entender o mundo todo ele é muito complexo muito complicado e alguns dizem até enquanto a revolução não vem nós vamos fazer isto ou como se a revolução viesse de lá de Saturno ou um pouquinho uma coisa de Marte depois chega na Lua e quem sabe um dia chegue na Terra que raios não somos nós que temos que fazer isso então você tem que começar a dar passos pequenos em direção ao objetivo claro que é a supressão do capital não em direção à melhoria da sociedade ao controle do capital eu poderia dar inúmeros exemplos isto está graçando no meio educacional e no meio do serviço social onde eu tenho trabalhado muito mas eu acho que isso podia ser estendido de forma diversa para N outras dimensões da sociabilidade volto simplesmente a dizer temos que botar o horizonte muito claro e começar a pensar hoje a partir de hoje o que podemos fazer mesmo que sejam passos pequenos para acumular forças em direção a este objetivo que é claramente uma supressão radical do capital pela eliminação do trabalho assalariado e a introdução do trabalho associado penso assim se o professor podia conversar um pouquinho mais esse momento que nós estamos vivendo de forma muito intensa de ter no nosso projeto educacional do nosso país o emprego como princípio educacional e essa quando a gente advoga é o trabalho como princípio educativo e a segunda dá consequência a esta questão colocada pelo Marx quem educa os educadores porque ninguém dá o que não tem e aí a responsabilidade da universidade nesse processo e essa decadência do debate político político na política e na educação o Paulo Freire ele sempre se perguntava qual é o teor educacional da política e aí a gente gostaria que o professor comentasse isso e qual o papel político da educação então esses são dois elementos chaves e a luta como categoria central a luta eu aprendi nos livros e depois fui aprendendo a prática durante 15 anos com os colegas do MST a luta como princípio educativo e fecho a minha fala dizendo que a última ocupação que eu participei é Piraberaba é uma região perto de Joinville aquelas pessoas que estavam naquele acampamento do MST eram pessoas que vinham da indústria um dos maiores polos industriais que a gente tem em Santa Catarina e nós tivemos que deslocar companheiros para lá que eram com a sua origem no campo porque a questão era o seguinte são pessoas de extrema capacidade de fazer mas com uma baixa capacidade de se autodeterminar eles só se movimentavam dentro da ocupação a partir de uma ordem que vinha de cima e eu acho que essa é a perversidade eu acho que isso é uma questão importante a gente ensinar as pessoas a se autodeterminar com um princípio educativo então eu acho que concretamente se pudesse comentar um pouco essas questões não daria a mesma importância que o Nildo para essas pessoas as pessoas que tem que ouvir o que o Nildo falou não estão aqui dentro são jovens teleguiados por uma central que não é aqui mas eu reconheço que está começando a ficar muito deselegante bom dia a todos meu nome é Yuri sou graduando do curso de geografia e eu tenho duas indagações para o professor Ivo eu gostaria que ele falasse primeiramente sobre gostaria que ele falasse mais sobre a perda da centralidade política e do trabalho da classe trabalhadora eu gostaria que ele explicasse um pouco melhor isso e eu gostaria que ele também que tirasse não uma dúvida mas assim como é que a gente pode projetar uma proposta para a classe trabalhadora hoje para haver uma consciência de classe para essa classe para que ela retome em si a sua perspectiva revolucionária para que em si haja uma transformação de fato da sociedade e mostrar o quanto a classe hoje camponesa dentro do Brasil está sendo devastada justamente porque agora querem passar uma reforma no governo proposta pelo PSDB e essa reforma trabalhista no campo propõe o aumento da jornada de trabalho para 12 horas diárias e um trabalho contínuo de 18 dias seguidos sem que o trabalhador tenha esse direito ao descanso e toda essa opressão que a gente percebe que a classe camponesa está sofrendo no campo ela me remete muito à revolução mexicana e ao plano de ala dos zapatos eu gostaria que o senhor falasse como é que a gente pode projetar essa proposta de consciência de classe para esse operariado e para essa classe camponesa que hoje está sofrendo e está à beira da morte junto com o capital é isso Professor Ivo a gente sabe que a educação é um espaço de disputa eu queria que você abordasse um pouquinho mais aprofundasse essa questão que você fez da crítica por exemplo à pedagogia histórico crítica a gente sabe que esses três movimentos que você abordou eles não são hegemônicos na sociedade capitalista então trazer um pouquinho dessa questão da reprodução de espaço de transformação e da contradição em relação à educação Boa tarde eu sou o Alex de Campo Morão minha pergunta é para o Ivo pelo que eu percebi a sua análise ela tem pouco otimismo bastante pessimismo na análise histórica da contradição de capital e trabalho e tem ainda mais pessimismo na ação política que se apresenta agora e posteriormente então pelo que eu percebi talvez pelo tempo pela a forma concisa que você tem que apresentar parece que existe então uma estratégia que é chegar ao socialismo comunismo e da onde a gente está partindo aqui agora mas parece que da maneira como você apresenta por exemplo a tomada do Estado e a destruição do Estado queria que você falasse um pouco mais dessa destruição do Estado porque parece que fica um processo revolucionário teleológico ou seja a gente pensa o processo revolucionário que ele vai acontecer de tal maneira e aí é um processo revolucionário que vai chegar ao governo ou tomar o poder do Estado e aí ocorre a destruição desse Estado e aí me faltou na sua fala por exemplo algumas considerações de como ocorre um processo revolucionário quanto tempo dura as correlações de forças dentro de um processo revolucionário para a gente discutir talvez um pouco de uma tática que falta talvez na sua forma de apresentar que tem então uma marca do processo da onde a gente está partindo agora para uma estratégia que seria o socialismo comunismo a minha pergunta é direcionada para o professor Ivo Tomé e acredito que ela coaduna com algumas das falas que o Alex acabou de fazer aqui que está adicionado com a questão da tática e estratégia né se a nossa estratégia então é a erradicação do capital é como possibilidade né dentro do campo do impossível que é impossível controlar a lógica do capital mas do campo do que é possível então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais das táticas ou seja daquilo que é possível fazer então nesse momento né que são aqueles exemplos que você falou eu poderia citar alguns exemplos e aí eu gostaria que você citasse exemplos em mais de uma instância em mais de uma esfera social né não somente dentro da universidade dentro da educação básica dentro da saúde dentro dos movimentos sociais dentro dos sindicatos ou seja em mais de uma esfera social é isso obrigado eu não atingi ainda o estágio de santidade para fazer milagres ele me faz numa pergunta três e depois tem mais tem mais quatro ou cinco né simplesmente impossível é emprego como princípio educativo versus trabalho como princípio educativo nem emprego o trabalho abstrato hoje é que norteia eu entendo o princípio como norteador é o trabalho abstrato que norteia hoje não é possível haver trabalho educativo trabalho como princípio educativo como norteador se queremos a emancipação humana hoje não é possível porque o trabalho o que deveria nortear o que norteará a educação no comunismo é um trabalho associado ele não pode existir hoje então essa questão está mal discutida levaria um tempão para a gente equacionar melhor quem educa o educador é outra questão complexa ele se educa na universidade educa na sociedade e hoje e hoje a educação do educador fundamentalmente é conservadora quando não reacionária enfim não dá para pensar educação genericamente e abstratamente concretamente na universidade na escola quem é o professor quem é o educador enfim isso é concreto e qual o papel político da educação de novo é muito genérico a educação concretamente ela hoje predominantemente o papel político dela predominantemente é conservador quando não reacionário é claro que é uma disputa mas é uma disputa desigual nós somos minoritários podemos e devemos disputar o processo educativo mas quem é professor sabe dentro de uma sala de aula você tem 40 alunos você vai conseguir levar todos esses 40 para o lado esquerdo mas já é já é se você conseguir 4 ou 5 desce por satisfeito isso é isso é realismo cadê o menino aí isso é realismo não é pessimismo a pergunta do Guarani eu passo porque honestamente eu não conheço a problemática da branquitude do branqueamento no processo educativo neste espaço que você cita então assim declaro minha ignorância você deve saber muito mais do que eu é uma questão importante sem dúvida nenhuma mas eu desconheço o processo concreto peço desculpas este processo de perda da centralidade do trabalho e entrada da centralidade da política é um processo complexo e eu pediria por brevidade de tempo que quem quisesse uma explanação melhor pegasse primeiro o livrinho do Messaros que se chama para além do capital besteirinha mil páginas uma semaninha você segundo a crise do movimento comunista do Fernando Claudinho terceiro descaminhos da esquerda da centralidade do trabalho a centralidade política que é meu e de um colega meu e quarto esse texto que resume um pouco é um artigo apenas o grande ausente esta é uma peada problemática da perda da centralidade do trabalho teórica e prática e a emergência da centralidade da política também teórica e prática é um universo extremamente complexo que nos levou a esta situação em que o sujeito fundamental da revolução está ausente é aquele que pode e deve liderar teoricamente e praticamente o processo revolucionário e isto reconhecer isto não é pessimismo é ser realista houve momentos por exemplo na Comuna de Paris ou na Revolução Russa enfim da segunda metade do século XIX até mais ou menos a primeira metade quase a primeira metade do século XX em que essa perspectiva revolucionária estava em alta era o socialismo acabar com a exploração acabar com o capitalismo a revolução era alguma coisa que estava muito hoje em dia isto está lá embaixo mas reconhecer que a história é avanços e recuas subidas subidas e descidas não é pessimismo é realismo e eu acho que o Marx nos ensinou isto nós temos que conhecer a realidade como ela é não como nós gostaríamos que fosse e a partir do que ela é hoje começar aí entra a questão que a menina levantou ela lá da relação entre tática e estratégia veja se nós estamos neste momento concreto de fato num recuo prático ideológico teórico muito sério muito complicado esta é a situação então não dá para a gente vamos fazer a revolução assim calma vamos dar pequenos passos para elevar acumular forças obviamente aí será em países diferentes e serão situações diferentes para que chegue a este processo não é não é nenhum idealismo não é nenhuma teleologia dizer a revolução concretamente deve ser assim mas ontologicamente nós podemos ir abstraindo do processo real dizer muito claramente pela via do aperfeiçoamento do capital é absolutamente inviável então tem que ser destruído o capital tem que ser destruído isso não é uma posição teleológica abstrata é uma posição teleológica sim mas que brota do processo real segundo que o estado deve ser destruído também não é uma posição teleológica abstrata porque vem é abstraído da relação entre capital e estado então eu não estou elaborando abstratamente um fim que eu gostaria não eu estou tirando de dentro do processo real eu não posso tirar de dentro do processo real o processo como é que vai ser de fato isto vai ter que ser construído ao longo do processo de luta de classes de retomada da perspectiva revolucionária teórica e praticamente de modo que aos poucos se vão descortinando os caminhos concretos da revolução não sei como você e ninguém pode saber porque a revolução não é programável mas os os parâmetros gerais da revolução estes são estes são é isso que eu tenho a dizer e remeteria aos textos lá no site revolução trabalho associado e revolução proletária trabalho associado e extinção do estado para quem quiser dar uma olhada mais aprofundada no que eu penso obrigado agradecemos a todos a noite 18h30 nos encontramos aqui novamente para dar o prosseguimento e o fechamento dessas jornadas e o 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 Legenda Adriana Zanotto